Pra quem der a mão se crocodilos também choram Soltam lágrimas mas teu coração devoram Dizem que cada um de nós no mundo tem o seu papel Que até o sol te espera amanhecer pra brilhar E as estrelas não brilham nas noites de chuva Isso valoriza a vitória que um dia já perdeu E o amor é lotaria, julga-se pra ganhar Você perdeu hoje mas o amor vai te salvar Então não deixa de amar intensamente Se você perdeu hoje amanhã podes ganhar Se você perdeu hoje amanhã podes ganhar Assim é o jogo do amor Acontece naturalmente, tu não tens como evitar Não existe ser humano capaz de controlar o amor Amor é luz pra vida Amor é luz pra vida Sem ela não existe vida Se você perdeu hoje amanhã podes ganhar Assim é o jogo do amor Assim é o jogo do amor Assim é o jogo do amor Assim é o jogo do amor